Sarava eixo morcego, laroiê, uma cabana no meio do mato, eu avistei, uma cabana no meio do mato, eu avistei, Havia um homem com asas gigantes, eixo de lei, havia um homem com asas gigantes, eixo de lei, Quando cai a noite, ó como eu lhe chamo, quando cai a noite, ó como eu lhe chamo, Eixo morcego, eixo formoso, escuto os meus lamentos, ele vem voando, Lá, aroiê!